E aqui, chegamos no último ponto, que aqui eu quero ir para, digamos assim, o que de fato tem sido o meu objeto, que faz mais parte do meu cópice de pesquisa, na pesquisa que eu mencionei para vocês no início hoje, que é o foco das representações indígenas em histórias e quadrinhos de publicações nacionais, tá bom? E aqui, aquelas três que eu mencionei no início hoje. Só como estudo de caso, como exemplo, essa coletânea Turma do Pererê, melhor, As Aventuras do Tinin, que faz parte da Turma do Pererê, Criação de Ziral, artista mineiro. Hoje em dia, em pleno 2020, tá meio difícil também de falar no Ziral, mas eu prometo lá, não vou tentar com os detalhes. Mas assim, a Turma do Pererê é uma criação no final dos anos 50, 58, 59. Mas um detalhe interessante, me ajudem aí, porque eu fiz essa checagem, mas não fiquei tão seguro com as minhas fontes, mas me parece que a Turma do Pererê foi a primeira história em quadrinhos, de fato, nacional, num formato específico de história de quadrinhos, com revista própria. As histórias da Turma do Pererê já eram publicadas na forma de páginas, de tiras, em jornais de circulação da época, por exemplo, uma revista do Cruzeiro. Isso nos anos 50, no final dos anos 50. Ganhou a revista própria. Isso estava muito em função, veja bem, no final dos anos 50, no final dos anos 60, de todo um projeto nacionalista na política brasileira, governo brasileiro, de valorização do trabalho autóctono, do trabalho artístico dos próprios brasileiros, em representar a si mesmos, digamos assim. Aqui você tem, essa coletânea, ela foi lançada uns dois mil e alguma coisa. Mas o Tinininho é a personagem indígena da Turma do Pererê, da tribo... Panacapota, alguma coisa assim, tá? Enfim. Como é que ele é representado visualmente aqui? Ele também está aqui. Na primeira história dessa coletânea, a primeira história... Quem vai se lembrar aqui da Turma do Pererê? O Tinininho, ele tem uma característica. Quem lembra dessa característica? Essa característica, ela dá o subtítulo, ou que dá título a essa coletânea. As manias do Tinininho. O Tinininho é um personagem indígena, porque ele tem muitas manias. E nessa primeira historinha que abre a coletânea, é uma historinha que ele está com mania de doença. Aparece uma bolinha no pescoço dele, ele vai na beira de um rio, e está ali, o pererê chega, o saci pererê chega, Tinininho, o que você está fazendo aí? Ai, cara, eu estou aqui olhando no espelho d'água, que apareceu uma bolinha aqui no meu pescoço. Olha aqui. Aí o pererê. Não tem nada em não, Tinininho. Pá, desencana. E a história, ele vai aumentando a sintomatologia dele, à medida que os outros amigos vão chegando e vão perguntando para ele. O que estudar o pererê nos ajuda a pensar em termos de representação indígena em histórias em quadrilhos? Primeiro, é uma imagem infantil, em primeiro lugar. Isso não significa infantilizar os indígenas, não necessariamente, mas significa dizer o seguinte, muito do que se diz acerca dos indígenas é uma forma de compensar uma visão ideal do não indígena perdida pelos processos de modernização, industrialização, urbanização do Brasil pós-segunda guerra mundial. Toda a história da turma do pererê, ela se ambienta principalmente na chamada mata do fundão. Zona rural, né? Então, de certa forma, representa ainda um certo Brasil idílico, né? Um Brasil cooptado pelo avanço da modernidade, da industrialização, das economias, que jogam as pessoas em relações sociais brutais, regidas por lógica do trabalho, sem tempo e por aí vai. O tempo da turma do pererê é um tempo. É um tempo de parar, de se relacionar, de se solidarizar, né? É como se o tiririm representasse um processo cultural que o não indígena perdeu. Mas aí tem um problema, porque prende o tiririm numa espécie de passado idílico, a qual nós perdemos. Então, no fundo, no fundo, não se está falando tanto do indígena. Usa-se o indígena para representar aquilo que nós não indígenas perdemos completamente. Está dando para sacar isso aí? Claro, o tiririm é uma personagem gente boa, agradabilíssima, cordial, amigo, solidário, nesse sentido. Que eram valores societários que estavam passando por profundas transformações na urbanização do Brasil nos anos 50 e 60 e em diante. Valores esses que começam a entrar em profundos mudanças nesse sentido. Mas tem um outro aspecto em particular nessa história. Eu estava até conversando com o professor Nataniel. Que é uma coisa que eu gostaria de pensar junto com vocês. É assim. Vocês acham que é à toa atribuir a pessoa a uma personagem indígena, mania, entre outras coisas, de doença? Fiquei pensando nisso. Por que atribuir a uma personagem indígena, mania, ele não tem sua mania de doença não. É multifatorial as manias dele. Mania de doença. É difícil? Aí teria que ter uma pesquisa de histórica, uma pesquisa de perfil social, do artista ziraldo. Mas eu acho que do ponto de vista da narrativa visual aqui, da recepção do leitor e da leitora, o indígena é uma das maiores representações da violência à sua corporalidade, ao seu ser concreto, que nós praticamos. Porque eles foram construídos colonialmente. Isso é uma violência extremada. Então, dizer que o personagem ali que tem mania de doença é um indígena, eu acho que isso é muito simbólico. Então, veja, isso pode ser mais... isso é a minha leitura. Estou falando que é do ziraldo. Mas, ao fazer essa leitura, continuem, que tem ali nos códigos símicos, visuais, uma espécie de leitura da tradição de representação de quem são os indígenas. Naquele filme que nós vimos no início hoje da aula, uma menina fala, o indígena é indígena, para mim é aquele... Ela usa até a expressão, o simimu, que vive na mata e tal. Se você mostrasse, certamente ela conhecia a figura do indígena para ela. Ah, está vendo? Aí, o ziraldo representa bem quem é o indígena. O que quer dizer? Mas, na realidade, essa ideia de representar o indígena com mania de doença, reforça essa visão estereotipada, ou melhor, tutelar, que violenta o indígena e, consequentemente, adoece o indígena. Se há uma mania aí a problematizar, talvez seja a nossa mania de violentar o outro. E não a doença, a mania de doença que o outro tem, nesse sentido, né? Eu acho que os quadrinhos fazem isso, né? Nos dão essa possibilidade de leituras diversas. É arte, né? Nesse sentido. Posso estar completamente equivocado com o que eu estou falando aqui para vocês. Mas são hipóteses. É uma pesquisa inicial. Eu estou muito mais interessado no processo de criação de pensamento do que incertezas teóricas desse momento, né? Nesse sentido. Então, a personagem Tininin, ó. Tradições nacionalistas de projeção não indígena do sonho do não indígena perdido. Aquilo que eu falei, né? O sonho do branco em voltar ao paraíso perdido. Nesse sentido aí, né? Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações.